Olá, estranhos! Tudo bom com vocês no dia de hoje? Vamos mais uma vez falar de Shadowhunters aqui nesse canal porque eu fiz um vídeo falando pra vocês sobre o cancelamento e 5 motivos pelo qual a série não deveria ter sido cancelada e 5 motivos pra você assistir essa série maravilhosa e eu vi que surgiram muitas dúvidas de vocês, então vamos conversar um pouquinho rapidinho neste vídeo falando total sobre o cancelamento, o que vai acontecer aqui pra frente se vai ter quarto librado, se não vai ter, como que vai ser, tá bom? Vamos lá, quando uma série é cancelada, ela pode ser cancelada de várias formas eles podem simplesmente cancelar e ela não ter mais episódio nenhum, tipo assim, acabou tipo a série de Broke Girls, por exemplo, ela foi cancelada do nada, tipo, não vai ter mais episódios acabou do jeito que tá, se teve final bem, se não teve bem também outro exemplo disso também é uma série que se chama The Line Game, não sei se vocês conhecem é uma série baseada em alguns livros, ela tem uma pegada muito PLL, a série era maravilhosa ela foi simplesmente cancelada do nada, não teve mais episódio nenhum e acabou bem, tipo, pá, entendeu? Se a gente não sabe a continuação da história e tem muitas séries que acontece isso Outra forma de cancelar uma série, eles falam assim, ó, a gente vai colocar mais 2, 3, 4 ou 10 episódios pra poder finalizar a história, o que eu acho que é o mais correto, entendeu? deles colocarem alguns episódios mais pra gente se preparar e pra poder finalizar a história dos personagens, nada mais justo, né? alguns preferem também criar um especial, por exemplo, ah, acabou a terceira temporada não vai ter quarta, mas vamos fazer um episódio de duas horas especial pra poder finalizar a série e finalizar a história que foi o caso que aconteceu com Sense8, por exemplo é uma série que foi cancelada depois de duas temporadas mas teve um episódio especial de duas horas e meia que foi incrível, foi tipo um filme mesmo pra poder finalizar a história e finalizou com muita qualidade e também a última forma de cancelarem, eles podem renovar a série pra mais uma temporada com menos episódios e falar assim olha, essa temporada será a última que é no caso, por exemplo, de Eye Zombie não sei se vocês sabem, mas a próxima temporada vai ser a última já foi avisado, ó, vai ter tantos episódios e a próxima temporada é a última outro caso também foi de Amy the Virgin que a próxima temporada também é a última e a série que acabou recentemente, New Girl, também aconteceu a mesma coisa eles renovaram pra mais uma temporada simplesmente pra finalizar, colocaram mais 10 episódios, se eu não me engano pra gente poder saber que a série vai acabar e finalizar a história dos personagens que é o mesmo caso de The Virgin, por exemplo a série foi renovada pra um final então tem várias possibilidades de cancelamento então quando a gente fala que uma série foi cancelada não necessariamente ela nunca mais vai ter episódios, entendeu? ela pode ser cancelada e eles fazerem mais um episódio, por exemplo, pra encerrar a história ou pra deixar a gente com água na boca de querendo mais e não ter mais então tem todas essas opções então eu vejo que isso é uma dúvida que muita gente tem por exemplo, The Originals, ela foi cancelada mas aí ela tem mais uma temporada pra finalizar a história aí o pessoal fica não, The Originals não foi cancelada ela só foi finalizada, gente, dá no mesmo no caso de Shadowhunters, como vai ser? a primeira parte da terceira temporada ela já foi liberada na Netflix e aí nesse meio tempo informaram que ela foi cancelada que ninguém sabia, os atores não sabiam ninguém sabia, todo mundo foi pego de surpresa e aí muita gente pensou assim, nossa, foi cancelada não vai ter mais episódios não, o que vai acontecer? a segunda parte da terceira temporada ela vai ser liberada ano que vem então sim, a história vai ter um final e aí dentro desses 12 episódios vai ter um especial de duas horas algumas pessoas estão pensando que vai ter 12 episódios e mais um especial de duas horas não, essas duas horas elas estão incluídas nesses 12 episódios originalmente eles iam ter só 10 episódios só que os fãs começaram a encher o saco vamos falar assim porque nós somos chatos mesmo quando a gente gosta de uma série eles resolveram encomendar mais dois episódios para poder fazer esse especial de duas horas e terminar a série com dignidade então Shadowhunters não será uma série cancelada sem final vai ser uma série que vai ter um final e disseram que será muito satisfatório para a gente, vamos aguardar apesar dos fãs terem subido a hashtag que a gente viu aí durante as redes sociais quando cancelaram a série algumas pessoas ainda estão usando teve até um boato que ia sobrevoar não vi se realmente aconteceu mas falaram que ia sobrevoar a um avião com uma faixa escrita de Save Shadowhunters lá na Netflix não sei se rolou isso mesmo teve baixo assinado e teve até fã fazendo vaquinha para poder renovar a série para a quarta temporada gente, porque acontece Shadowhunters não foi cancelada por falta de audiência por falta de fã como algumas pessoas estão pensando na verdade foi uma questão orçamentária foi falta de dinheiro mesmo foi a mesma coisa praticamente que aconteceu com o Sense8 era uma série muito cara e tal não tinha dinheiro para investir é aquela coisa apesar de muitos terem a esperança ainda de ter uma quarta temporada eles já decretaram que não vai ter que a série realmente foi cancelada eles não deram abertura nenhuma para uma possível quarta temporada infelizmente mas como vai rolar ainda só ano que vem os 12 episódios tudo ainda pode acontecer quem sabe a Netflix não salva igual fez com o Lucifer eu acho muito difícil acontecer isso com Shadowhunters e tal até porque a série ela já foi salva uma vez não sei se vocês sabem mas a série ela ia ser cancelada lá na primeira temporada então durou bastante ainda os atores todos eles já se pronunciaram nas redes sociais deles tanto no Instagram quanto no Twitter eles falaram que estão tão chocados com os fãs que eles também não esperavam por esse cancelamento eles agradeceram muito o apoio dos fãs com a hashtag algum deles ainda usaram a hashtag Save Shadowhunters e tal e aí eles falaram que também não sabem como vai ser a história e como que vai ser daqui pra frente a atriz Catherine que faz a Clary ela até colocou o seguinte no Twitter não esqueçam anjos nossa jornada ainda não acabou temos 12 episódios e muita história pra contar vamos divulgar fotos dos bastidores e muito mais obrigada pelo seu apoio juntos será memorável um fã daí pediu lá no Twitter do showrunner né tipo querido por favor pelo amor de Deus desenvolve os personagens renova pra mais uma temporada aí porque o que muitos queriam era o seguinte como eu disse pra vocês aquele cancelamento que eles renovam pra mais uma temporada mas não Shadowhunters infelizmente vai finalizar mesmo na terceira eles não renovaram pra poder encerrar vai ser encerrado na terceira temporada mesmo aí o showrunner respondeu pra ele o seguinte não é apressado não mesmo é lindo graças aos roteiristas de Shadowhunters que tem que terminar assim vocês ficarão profundamente satisfeitos então pra nossa tristeza pelo jeito Shadowhunters não tem salvação vai ser finalizada mesmo na terceira temporada mas eu tô com muita esperança que esse final vai ser bom sim toda série uma hora ela vai ter que acabar exceção de Grey's Anatomy Supernatural que eu vou ter 80 anos provavelmente ainda essas séries estarão no ar mas infelizmente toda série acaba e chegou a vez Shadowhunters apesar que eu queria pelo menos mais uma temporada pra finalizar com quatro fechadinho bonitinho mas eu tô com esperança de fazer um negócio legal porque essa terceira temporada ela foi uma das melhores ela foi incrível então eu tô aguardando esse final digno que eles estão prometendo pra gente a segunda parte da terceira temporada ela vai ser liberada só ano que vem em junho, julho mais ou menos na Netflix pode ser renovada pra quarta temporada é muito difícil mas às vezes acontece deles salvarem algumas séries eu acho pouco provável isso acontecer mas quem é fã não desiste vai até o fim eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês referente a Shadowhunters se surgirem outras notícias eu venho aqui falar pra vocês mas por enquanto a série realmente está cancelada com mais 12 episódios pra finalizar a história então não não vai ser finalizado do jeito que a gente viu tá bom? se inscreva no canal se você ainda não é inscrito vai dando aquele like aí tá bom? e me siga também nas redes sociais que estou sempre 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 falando com vocês por lá tá? um super beijo e até o próximo vídeo tchau tchau